Fez um envio com os correios e agora tá querendo suspender a entrega antes que ela chegue até o seu cliente? Então, você encontrou o vídeo certo! Oi, gente! Eu sou o Rafa do Melhor Envio e hoje eu vou te ensinar a como suspender a entrega dos correios de duas maneiras. Uma, através do site da transportadora e a outra, com o Melhor Envio. Então, roda a vinheta! A suspensão de entrega dos correios é bem simples. Na prática, ela permite que você cancele o envio de uma encomenda durante o trajeto, fazendo com que o pacote retorne para o endereço de origem. Esse é um serviço de cobertura nacional disponível para todos que utilizam a transportadora. E fique sabendo que ele é muito útil para quem vende pela internet. Isso porque fica fácil cancelar uma entrega em caso de suspeita de fraude, erro na postagem ou até para antecipar uma solicitação de troca ou devolução. Inclusive, falando desse tema, a gente já gravou conteúdo aqui no canal sobre logística reversa, que é o caminho de volta que o meu encomenda faz depois de já ter sido entregue. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você conferir depois. E antes do passo a passo, vale dizer que depois do pedido de suspensão, a remessa constará como bloqueada. A partir daí, a agência responsável vai cancelar o processo de entrega e encaminhar o pacote de volta ao remitente, que é você. É importante ficar de olho porque não é possível reverter o processo depois de solicitar a suspensão. Além disso, o valor do frete suspenso não vai ser devolvido pelos correios. Agora, vamos lá ver como suspender uma entrega. O primeiro jeito que a gente vai mostrar é através da própria plataforma dos correios. Suspender uma encomenda é simples, mas para isso é importante que a entrega não esteja na etapa final, que ela ainda não tenha saído para entrega ao destinatário. Por isso, quanto antes você solicitar a suspensão, maiores as chances de conseguir cancelar o pedido. Para realizar o pedido de suspensão de entrega dos correios, é só seguir esse passo a passo. Primeiro, acesse a página de rastreio dos correios. Você vai encontrar ela logo na página inicial do site. Em seguida, digite o código de rastreio e o texto de segurança nos campos indicados e depois clique na lupa. Depois que você encontrar o seu pedido, as etapas atualizadas do envio vão aparecer na sua tela. Embaixo delas, você clica no botão suspender a entrega. Se o botão não estiver disponível, significa que o pedido já pode ter saído para entrega ou está passando por alguma fiscalização. Em seguida, caso você não esteja logado, vai ser necessário entrar na sua conta dos correios. Para finalizar, basta aceitar os termos de uso e confirmar a solicitação. Agora, é só acompanhar as mudanças nos status do envio. Interromper a entrega de um pedido antes que ele chegue ao cliente é mais fácil, prático e vantajoso para os clientes que usam o Melhor Envio. Caso você ainda não conheça a gente, o Melhor Envio é uma plataforma de cotação de fretes. Com o nosso serviço, você pode fazer uma pesquisa de preço nas principais transportadoras do país. E o melhor de tudo, com fretes mais baratos. Para você entender como o Melhor Envio funciona, eu vou deixar esse vídeo aqui no card. Agora, sem enrolar, vamos para o passo a passo. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir o painel de controle do Melhor Envio. Na barra lateral da plataforma, clique em Meus Envios. É lá onde você consegue acompanhar todos os seus envios gerados. Depois, clique na aba Envios Postados. Em seguida, selecione o envio que deseja suspender e clique na opção Suspender Entrega. Prontinho! Agora, para saber se o processo deu certo, é só consultar o rastreamento para conferir o status de entrega. Assim como no processo feito através do site dos Correios, não é possível solicitar o reembolso do valor do frete suspenso na transportadora. Agora, você já sabe o que fazer para suspender uma entrega pelos Correios. Então, quando você precisar, sua loja vai estar pronta para lidar com essa situação logística. E já que você chegou até o fim do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau! Melhor envio